Música Existe no meu coração A essência da adoração Sou um instrumento teu Um vaso teu Com a arpa nas mãos de Javi Com a self quero te servir Separado como foram os filhos de revir Te adorar e com a presença sentir Quero dar a verdade Com meus braços e sete Nem que seja pelas costas Quero ver bem de perto A presença tua Quero convivar O cenário vai ser fácil Contigo começar Se preciso dor Aqui dá pra carregar Mesmo estando em caminho O nome que o nome proclamar Quando o ser robusto é santa Mas você desfaciar Ser fiel no tarde Te vejo com os filhos de glória Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como eu do que derrame O nome de sinal de revelação Pronto aos seus pés Sando és... Sando és... Com a água nas mãos de Javi Com a nossa vida quero te seguir Separado como foram os filhos de bebê Te adorar e tua presença sentir Quero entrar, caminhar, preservar seus mistérios Quem te fecha pelas costas quero ver bem de perto A presença tua glória quero contemplar Nos finais é só fácil contigo começar Te ver se tudo vou a vida acabar e te arregar Mesmo estando em Babilônia teu nome proclamar Como sermos com as águas pra ser de saciar Te é fiel no lugar de ver os filhos de morar Sando és... Sando és... Sando és... Meu amor é como chama Como o vento que derrama E o sinal de reverência Pronto aos seus pés Sando és... Sando és... Meu amor é como chama Como o vento que derrama Nem sinal de reverência Pronto aos seus pés Sando és... 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 Sando wan , Apona que osении támigutas Mas que o vento, Amém.